Olá, como é que vai? Tudo bem? Daniel Pereira aqui, Daniel Pereira coach, Daniel Pereira treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas na aprovação de concurso público e na nomeação, é exatamente isso. Hoje, em especial, quero trazer um tema que me foi trazido por um aluno, que é exatamente direcionado para o TJ de São Paulo, escrevente técnico agora de 2017, nós estamos já nos, enfim, na reta final do estudo, o concurso está para acontecer, 2017, escrevente judiciário, agora você deve ter estudado, você já deve ter se aplicado e a ideia é que você fixe no seguinte, agora é a hora de revisão e exercício, né? Eu vou focar hoje em revisão e eu advogo uma tese muito interessante que a revisão é uma nova visão sobre os fatos, agora a hora de revisão, não é estudar de novo, agora é fazer revisão sobre coisas que eu já estudei. Então, esse assunto que você vai fazer a revisão deve estar já no seu cérebro, deve estar já na sua mente. Então, o que é? É buscar lá dentro de si formas e mecanismos de trazer à tona esse conteúdo todo que você já estudou. Então, por exemplo, eu sempre gosto de fazer com que os meus alunos façam o seguinte, olha, enquanto eu estou estudando eu começo a identificar dentro desse meu estudo, dentro desses meus temas, as palavras-chave. O que é isso? São palavras que me conduzem à ideia principal, que me conduzem àquilo que eu pretendo e devo lembrar e que já está dentro de mim, afinal de contas, eu já estudei isso. Então, o que eu penso? É fazer palavras-chave sobre o material que você estudou para depois sim, de posse daquelas palavras-chave, então palavras que condensam determinado conteúdo ou gatilhos mentais ou gatilhos de memória, que você vá lá com aquela palavra-chave e recupere aquela informação que foi memorizada há muito tempo e que está aí guardado, está em algum lugar aí em você. Então, palavra-chave é o grande, é o grande mote e quem me conhece sabe do meu método do tripé do Bom Estudante, depois dê uma olhada aqui embaixo, tem descrição sobre tudo isso. Então, é buscar através das palavras-chave, que são gatilhos mentais, gatilhos de memória, que eu chamo, que vão ressuscitar, que vão trazer de volta aquele conteúdo que eu já estudei num tempo diverso, num tempo já com um certo distanciamento, mas que esse material está aí em algum lugar da minha memória. Tá ok? Então, observe bem, comece a fazer essas palavras-chave a partir de agora, então se der um certo agora para o TJ de São Paulo, para que você consiga resolver esse problema de revisão de uma vez por todas. Faça a revisão sempre através de palavras-chave, então ir buscando dentro da sua memória, dentro dos seus guardados aí mentais, o conteúdo que você estudou, garanto que isso vai te ajudar bastante. Então, revisão sempre através de palavras-chave. Legal? Curtiu? Tem curtido aí? Então me propague nas suas redes sociais, vou ficar imensamente agradecido. Deixa recados aqui para mim, vou ficar também maravilhado e respondo as perguntas com certeza. Veja aqui na descrição do vídeo uma série de recados que deixei ir, aqui, 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 aqui. Aqui, inscreva-se no meu canal, inscreva-se no meu canal e tenha, destrave tudo que tiver que destravar, e tenha, aqui, 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 e tenha sempre conteúdos frescos, conteúdos novos que eu vou postando aqui. Tá legal? É isso, um grande abraço para você, até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau!